Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosos. Que dia que é hoje? Que dia que é? É o dia mais aleatório, é isso, é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar outras perguntas? Faça os links que estão aqui na descrição, é só entrar nos posts aí e deixar a sua pergunta perguntosa. Vamos lá tirar essas... Ah, mas peraí, deixa eu falar uma coisa que eu sempre esqueço, né? Eu acabei de lançar minha loja do canal, olha, minha lojinha. Então se você quiser camisetas, quadros, tudo aí, blusa, né? Pra quem tá no frio, olha aí que ar tirado. Essa aí do... Essa da pior geração eu fiz especialmente pra vocês. E o mais maneiro é que é só você rolar aqui pra baixo do vídeo mesmo, já tem as camisetas aí linkadas nessa estante virtual. É, tô ficando chique, né? Se você comprar uma camiseta, um quadro, uma blusa da minha loja, me marca, me marca lá no Instagram, lá que eu quero repostar. Tá bom? Logo a minha tá chegando, posto umas fotos pra vocês e espero que vocês fiquem uniformizados para o próximo SBS. Agora vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Zorundamassa perguntou depois do ano qual eu acho que vai ser o novo valor da recompensa do Jimbão. Sempre falamos da recompensa dos chapéus de palha. Eu vou até colocar aqui, sempre esquecemos de muita coisa sobre o Jimbè, né? O Jimbè agora é membro oficial, os poderes do Jimbè a final do ano nunca tem. Nunca tem um Jimbè, inclusive parte de recompensa. Eu chuto que o Jimbè deve também ultrapassar a casa de um bi, mas depois sai a recompensa do Marco, dos Revos. Eu não sei, as recompensas, o Oda colocou umas correntes ali, uma âncora para as recompensas não crescerem tanto. Só que o Jimbè tem toda essa coisa dele ser um Shichibukai e ser um homem peixe também, que o governo mundial já não gosta muito dos homens peixes. Tem o Jimbè que era um Shichibukai, que tá contra eles e tá sendo caçado. Sanji, Zoro e o Jimbè, eu realmente quero que eles superem, quebrem essa barreira do um bi. Mas sendo sincero, chegando na casa ali, até nos 800 milhões, é uma recompensa bastante alta. Mas queremos que o chapéu de palha tudo quebre a barreira de um bi, né? Beçou? Tripolação, a maior recompensa de toda a série. Então, o que eu quero é um bi, mas não sei se o Oda vai seguir essa linha depois do que vimos ali da recompensa do Marco, que é o MVP aí de todos os comandantes e oncos, 1.3, eu achei muito baixa. Rico Edith perguntou o seguinte, sabemos que San Juan Wolf é um gigante que gigantes vivem por 300 anos. A pergunta é, como ele comeu uma fruta do gigante, ele poderia viver por mais 300 anos? Não sabemos a fruta do San Juan. O que é estranho dessa fruta é que ela é uma paraméssia, ela foi catalogada como uma paraméssia. Não dentro da obra, mas nos databooks, vivricard, surgiu como uma paraméssia. Estranho, né? Então não seria uma zoando gigante no caso. Aumenta o tempo de vida? Não, nenhuma fruta faz isso, tá galera? A Big Mom, ela vive mais tempo porque ela pega a alma das pessoas? Não, vocês podem ver que ela tá envelhecendo normal. O Marco é imortal porque é uma fênix? Não, também tá usando óculos ali, né? Então a idade bate pra todo mundo. O Luffy é de borracha, o Luffy não vai viver trocentos milhões de anos, que é o tempo que a borracha leva pra se decompor. É só ver o crescimento dele no decorrer da obra. Então, frutas concedem poderes, mas não alteram o tempo de vida, segundo o material final. Gelo, fogo, luz, seriam coisas que seriam eternas. Então não tem esse tipo de alteração, tá bom? K. R. Fish perguntou o seguinte, Considerando que as espadas sobem de grau quando se tornam lâminas negras, Isoro atualmente tem duas de grau, o Wazamono, a Ema e a Wado Itimonji. Uma de grau Wazamono, que é a Sandaikite Tetsu. É possível que ele receba a Nindai Kitetsu de Ritetsu. Tanto que Tetsu, Ritetsu, né? E as três lâminas negras possam assim se tornar três espadas de grau supremo. Se isto acontecer, as doze lendárias se tornarão as quinze lendárias. Esse diálogo do Hiteetsu ficou muito ambíguo e me pegou de surpresa, vou ser sincero pra vocês. Uma espada subir de grau não tem qualquer sentido. Por quê? Como é que é colocado o grau de uma espada? É feito isso durante a forja dela. Não necessariamente porque ela se tornou uma lâmina negra. A lâmina negra, até esse ponto, o que ela faz na espada? Ela só aumenta a durabilidade. Uma lâmina negra, como a Shusui, poderia cortar qualquer logia, tipo Kizaru, sem utilizar haki? Não, não cortaria. Olha que curioso. Ela tá negra ali, mas ela só tem a durabilidade. Vimos lá contra o Orz. E é a única coisa, citação que temos até esse ponto. O próprio Zoro fala disso. Então, tô sendo sincero. Eu não vejo qualquer sentido de uma espada subir de grau. Porque ela se tornou uma lâmina negra. A Shusui mesmo é uma das vinte e uma. Então, quer dizer que ela era uma das cinquenta? Uma espada do mesmo nível que a Sandai Kitetsu? Como eu disse, o diálogo do Kitetsu tá um pouco interpretativo pra isso. Mas pode ser que no final não seja. Ele fala de subir de grau é que a espada se torne uma lâmina negra. Não necessariamente que ela suba a grade das vinte e uma pras doze. Tá bom? Então, faz sentido. Afinal, isso é feito há muito tempo por conta dos ferreiros que forjaram as armas. E do nada agora o Zoro vai colocar mais três. Não teve mais nenhum espadachim, nenhum. Em, sei lá, 800 anos. Só doze conseguiram colocar essas espadas nas doze lindárias ali. Né? Então, vai acontecer isso? Eu realmente acho que não. O Zoro pode ter uma espada do grau supremo. Faz bastante sentido. Talvez uma seja forjada agora. Aí temos a décima terceira. O Hitetsu tem que mostrar um pouco da forja. Tem a coisa da Tsurugi, né? Que é a espada lendária que dropa da queda da cauda da Yamata Noroshi. Nos mitos japoneses. Pode ser forjada pro Zoro agora. Eu queria que o Shusui voltasse. Queria que o Ado ficasse uma lâmina negra. E queria que a Yama também continuasse. Afinal, o Zoro vai transformar em lâmina negra pra devolver? Não sei. Uma coisa que eu posso, talvez, afirmar é que a Sandai Hitetsu sai. Se vai dar a Nidai, não. Acho que a Nidai vai ser usada apenas pra se contar sobre as maldições das espadas. Ele vai usar de pretexto, segurando ali a espadinha. E forja uma nova pro Zoro. Falei bastante, né? Vocês concordam com isso ou não? Deixa aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês dessa coisa de subir de grau nas espadas. O Victor Augustus perguntou se é possível fazer transplante de órgãos em usuários de Akonomi. Como o Luffy, a exemplo. Pergunta dos caras. Olha, vou ser sincero pra vocês. Eles estão no ano de 1500. O transplante de órgãos é uma coisa que os médicos não alcançaram. O único que consegue fazer essas coisas é o Lau. O Lau montou a monê, o barba marrom, né? Metade animal, metade pessoa. Só que é um transplante convencional que o Lau fez ali? Ou é um corte dimensional? Um corte no espaço, como ele já faz utilizando o room pra conectar. E aquelas coisas continuam funcionando normalmente. Geralmente quando você tem transplante... Não sou especialista. Se eu sou um especialista, por favor, me corrija. Mas no nosso mundo real... Tentando colocar a lógica do mundo real. Quando se faz um transplante desse calibre, você tem que tomar remédios pra vida inteira. Por conta dessa coisa da incompatibilidade. Uma palavra difícil, né? Incompatibilidade dos órgãos. Claro, dependendo. Alguns funcionam, outros não. Agora, o usuário de Akonomi que altera o DNA. Eu realmente acho que não é possível estar fazendo isso. E como eu disse, somente o Lau tem a perícia médica por conta da sua fruta de conseguir realizar tal feito numa cirurgia desse calibre. Patrick Anderson perguntou o seguinte. Eu sei que nível de poder e One Piece não quer dizer nada. Mas qual será o nível de cara chapéu de palha e One Piece? Eu sei que nível de poder não quer dizer nada. Mas qual vai ser o nível? É magnífico, né? O pessoal tem um paradoxo na própria pergunta. Essa pergunta, ela é legal, tá bom? Nível de poder não faz tanto sentido no mundo de One Piece? Não faz. Mas é sempre bom debatermos. Eu acho que é legal trazer essa parte do nível de poder. One Piece é muito mais do que isso, muito mais. Só que o nível de poder tá inerente e presente nisso. Porque o Oda, ele deixa muita luta fora de tela. E sempre coloca muito hype em personagens. E ficamos imaginando, pô, qual o nível desse personagem? Todo mundo acha que o Ben Beckman é forte pra caramba. O que o Ben Beckman faz? Ele pega a arma e ele bate com a arma. Ele não atira com a arma. Tipo, é magnífico. Aí você fala com um cara desse e saiu o comandante Yonko mais forte. Qual o poder dele? Pegar a arma e bater. Dá coronhada. Mas qual o nível dos chapéus de palha no final da obra? Essa aqui eu posso te dizer com toda certeza. Essa pergunta. Eles vão superar a tripulação mais forte na visão do Luffy. Nível de poder do Luffy. Quem é? É o Shanks. A promessa do Luffy no início já estabelece isso. Que ele iria superar o Shanks e a tripulação dele. Então o nível dos chapéus de palha é ocupar o espaço do Ruivo. Começa a tripulação. O Shanks é dito por ter a tripulação inespungável. A menor tripulação e a mais poderosa. E é isso que o Luffy vai fazer. Ter a tripulação inespungável. Ele vai ultrapassar o Shanks. Como que é a tripulação do Shanks atual? Qual o nível de poder dela? Eu consigo ver o Shanks nesse ponto como sendo o Roger na época do Barba Branca. Entendeu? Na época do auge dos dois. O Shanks atualmente ocupa esse posto. Ele é o mais poderoso, o mais forte. Eu ainda acho assim que questão de poder bruto. O Kaido é uma fera imbatível. Você olha pro cara e fala impossível. Esse cara não tem como realmente lutar no um contra um contra ele. Olha o tanto de dano que ele já recebeu. O tanto de golpe nomeado. Já lutou com todo mundo. Começou aquecendo com Big Mom. Mas o Shanks por ser um cara entre aspas normal. Sem um braço. Braço fraco até. Tem tudo pra ser o pirata mais forte da série seguindo essa linha. Tô tirando até o Barba Negra aqui da jogada. E narrativamente porque o Luffy prometeu superar o Ruivo. Não que ele seja a maior ameaça que o Luffy em frente. Ou o maior pico de poder. Tá bom? Então o nível da tripulação é esse. Uma tripulação que vai ultrapassar a do Shanks. Inclusive do Ben Beckman. Pessoal Zoro começar a bater com a coronha da espada também. Da cabada. Qual é esse que tá o Ben Beckman? Rodrigo Borges perguntou o seguinte. Se o Roger e o Shanks também o utilizavam. Porque só o Luffy recebeu a alcunha de chapéu de palha. Visto que o objeto parece ser conhecido pelo governo. Porque o chapéu de palha é um item comum no mundo de One Piece. Temos os Yeti Cool Brothers que usam um chapéuzinho parecido. Temos os contos de Nolan. Não, chapéu de palha comum. Tá bom galera? Calma. Não tô falando que o chapéu do Luffy é comum. Tem alguma coisa por trás. Uma vontade herdada. Foi do Joy Boy. Pertenceu a alguém que era monstro no passado. Mas querendo ou não é um chapéu entre aspas comum. O governo pode saber o significado disso? De estar com o Roger? Talvez sim. Mas as alcunhas surgem nos mares. E o Roger ficou conhecido como o grande pirata. Essa era a alcunha do Roger antes dele se tornar o rei dos piratas. Eu quero até adicionar uma coisa muito legal aqui pra vocês. Que saiu no último Vivre Card. Que fala sobre o Roger ser chamado de rei dos piratas. Será que não era um artifício para esconder o D no seu nome? Cara, essa linha, essa frase assim me explodiu a cabeça. Nunca pensei nisso. Que a alcunha de rei dos piratas talvez fosse pra esconder o D do nome dele. Então o D é muito mais importante do que o símbolo do chapéu de palha na questão de ameaça para o governo mundial. Eles sempre estão falando que o D traz caos, inimigo dos deuses. Mas não tivemos nenhuma menção sobre o chapéu. Então, a alcunha do Roger se faz no mar. E ele era o grande pirata. Ele, em 25 anos, era um novato já monstruoso. E fez o seu nome, se tornando o grande pirata Roger. E o Shanks? Por que ele não é o Shanks do chapéu de palha? Porque o Shanks é ruivo. Fantástico, né? Então, o Shanks do ruivo cai muito bem pro personagem. Muito melhor. E o Luffy, do chapéu de palha. O Luffy, se você tirar o chapéu, ele não tem nenhum trejeito. Por exemplo, ser Luffy da borracha? Poderia. Mas do chapéu de palha, foi a escolha do Oda. E é isso. Depois de tudo isso pra chegar aqui, pra falar que foi o Oda que escolheu. Não tem nada a ver, né? Mas, basicamente, é assim que funcionam as alcunhas. Geralmente, estão ligadas a feitos e... O próprio Shanks. O Shanks, o cabelo dele é muito mais presente do que o próprio chapéu. E ele... É dito no livre card dele. Vou até complementar. Que o Shanks adorava chapéus. Olha que legal isso. Implicava até que antes do chapéu de palha, ele já tinha um chapéuzinho que ele usava. Vocês podem ver na cena do Roger, com ele novinho. O Shanks jovem, ele tá com o chapéu do Roger por cima do chapéu de palha. Então, ele era um colecionador de chapéus. Também pode ser uma explicação de por que ele não herdou essa alcunha. Porque ele tinha outros antes do Roger dar pra ele o chapéu de palha. Mano, eu fico três horas pra falar de chapéu. É isso. É o SBS. Vamos lá. O Victor Abu. Por que a espada do Shanks não é uma lâmina negra? Já que ele é um yonko e aparentemente é experiente em todos os usos do haki. Complemento. Por que a espada Ace de Roger... Que nome? Por que a espada Ace de Roger não é uma lâmina negra? Ou a Murakungiri do Barba Branca. Olha a diferença. Já vou entrar. Mas olha a diferença. Barba Branca tem a cortadora de nuvens. O Roger tem Ace. Bom, vamos lá. Por que não são lâminas negras? Eu realmente creio que a lâmina negra pra se alcançar tem muito a ver com o Bushido, o caminho do guerreiro, a trilha que o espada Shin segue. Tá muito vinculado ao tanto de haki que ele usa, como ele usa a espada, ele se tornar um com a lâmina. Já vimos que as espadas tem essa coisa de espíritos dos seus portadores. Então você realmente passar essa coisa espiritual para a espada. Tem uma cena no anime. Sabe quando o Zoro corta o magistrado de Wano com a faquinha de rocambole? O anime expandiu um pouquinho essa cena. Ele acrescentou por que o Zoro foi capturado. Porque o próprio magistrado que ele cortou, no anime isso, ele estava matando as pessoas ao qual o Zoro acabou sendo culpado pelos crimes desse próprio magistrado. E ele estava matando pessoas aleatórias para deixar o sangue delas na sua espada. E com isso conseguir tornar ela uma espada especial. Então tá diretamente vinculado realmente. Você vê que colocaram esse trecho dele estar matando pessoas e que talvez o sangue disso e todas essas lutas e batalhas incontáveis torne a lâmina negra. E o mangá não tem isso. Mas o anime já deu umas expandidas em coisas bastante curiosas e que se concretizaram. Inclusive já deu spoilers do mangá. Atualmente tá até fazendo isso, né? Deu alguns spoilers do mangá. Então tá muito vinculado a isso. O Shanks, apesar de ser um baita de um usuário de Haki, o Roger, o Barba Branca, talvez eles tivessem outros meios de luta e não fossem um com sua espada. Não quer dizer que eles não sejam espadachins notórios, que possam duelar com Mihawk. Não quer dizer. Eu quero ver como é que o Oda vai explicar. Porque realmente se cria essa brecha. Porque os monstros não tinham lâminas negras e o Zoro vai conseguir ter a lâmina negra. Por que só o Mihawk e o Ryuma conseguiram? Parece que tá diretamente ligado a realmente isso. A o caminho do espadachin. O Ryuma, deus da espada. Mihawk, o melhor espadachin do mundo. Perceberam? Somente espadas e espadas. O Roger e o Shanks fazem uso do Haki. E o Haki, talvez agora, com essa coisa de combinação das tonalidades. Vimos misturar Haki do Rei com Haki do Armamento. Façam uso disso quando lutam. Tá bom? E não necessariamente é isso que a espada precisa pra se tornar uma lâmina negra. Vamos lá, Matheus Góes. O One Piece é uma espécie de portal. Algo místico. Que permite aqueles que chegam a Haftel ver pessoas que eles amavam que morreram. Algo como o paraíso. Por isso que o bando do Roger chegou lá. Alguns riram e outros choraram. Diferentes reações das emoções por verem familiares, amigos e pessoas queridas. Luffy veria a Ace. Zora, Kuna, Nami, Abelemero. Soap poderia ver seu pai e a Soap. Sanji veria sua mãe. Chopper veria Hiroluke. Robin e seus pais. Frank talvez o Vegapunk. Oxi. Brook veria seus companheiros. E Jimbe veria o Fischer Tiger. Luffy, assim como o Roger. Nunca procurou bens materiais. Por isso, eu creio que seja algo que vale. Adorei o Frank ver o Vegapunk. Fantástico. O Frank nem conhece o Vegapunk. Vamos lá. Olha só. Você está acrescentando coisa que não existe aqui. Alguns riram e outros choraram. Não. Todos choraram de rir. Todos. Sem exceção. Vejam a cena aí dos piratas Roger. Não tem ninguém triste ali. Eles estão chorando de rir. É um portal místico que permite você ver. Não. Não é. Não é. Com toda certeza não vai ser isso. O Oda já disse que é algo físico que vai valer a jornada. Não vai ter. Não vai abrir o bowl. Vai ter escrito assim. A jornada é o One Piece. E os amigos são One Piece. O Oda já disse que é algo realmente que o Luffy vai gostar. E todos o bando vão. Então tem algo material. Algo físico ali relacionado ao tesouro. O One Piece. Tá bom? Como todos riram. Eu duvido que seja. Eles tivessem visto pessoas mortas ali. O Roger chamou de O Conto do Riso. Porque é realmente engraçado o que ele viu naquela ilha. O tesouro de Joy Boy é maravilhoso. O que é o tesouro? O Oda é terrível. Apesar de ser muito legal. Ser bem romantizado a sua teoria. Duvido que o Oda siga para esse caminho. Porque já temos dicas de que não vai ser isso. E o Frank veio o Vegapunk. Eu simplesmente adorei. Estou recebendo bastante perguntas sobre a Gomu Gomu no Mi. Sobre os poderes. Sobre quem foi. E o que é a Gomu Gomu no Mi? Ela pode ser a chave para algo maior? A chave para Left Tail? Pode ser ligada a Joy Boy? Pode ser ligada a... Não sei. Uma história talvez ainda não contada pelo Oda. Deixada nas entrelinhas perdidas em tantas páginas. Que não nos deparamos e não fizemos a ligação ainda. Sempre pode. Tá bom galera? Gosto de dizer para vocês. Toda teoria canônica. Se agarrem na que você mais gosta. Não sou eu que vou falar para vocês que vocês estão errados. O único que pode fazer isso é o Oda. Meu desejo como fã. Com vocês meus amigos. É que a Gomu Gomu não tenha nada de especial. A fruta pode ter a ver com apagar o século perdido. Eu fiz já um vídeo e já coloquei bastante coisa sobre isso. A fruta pode ter algo relacionado a apagar o século perdido. Afinal é uma borracha né? Passou um... Pode. Por que não? É borracho. O Oda tem a licença poética de ir para qualquer lado da história. Só que narrativamente. A fruta da Pudim faz muito mais sentido sendo utilizada. Nesse ponto do século perdido. Do que a fruta do Luffy. Mas seria algo fantástico. Vou ser sincero para vocês. Ver o Luffy. Apagando as coisas. Imagine isso em batalha. Ele lutando contra o Barba Negra. E apagando a escuridão do Barba Negra. Seria legal né? Talvez o Oda vá para esse caminho. Seria muito surpreendente. Confesso para vocês. Só que como eu disse. Narrativamente a fruta da Pudim faz muito mais sentido. Eu gosto da pergunta, o quebra-cabeça. Quando foi que os D's deixaram de saber o significado do seu nome? E não adianta falar. Você sabe a origem do seu nome, significado? Não, eu não sei. Mas eu sei que meu nome é Fuzari. Tá bom? Meu nome não é F. Ninguém tem uma letra abreviada perdida no meio do nome. Quando foi que os D's esqueceram isso? Então, será que o Luffy também é uma borracha? O Bugum apagou isso? Aí falando um pouquinho dessa coisa da fruta ser uma chave para Left Tail. Poxa, o Roger não parece ser o dono dessa fruta. E chegou lá, viu o tesouro. Descobriu toda a verdade. Ray não falou nada da fruta do Luffy. Treinou ele por um bom tempo. Tinha que ter um comentário se essa fruta tivesse algo relacionado com o que está na última ilha. Nem falo de ser do Roger. Um comentário, pelo menos, do Ray. Ele olhou para o Luffy e ele viu o seu amigo Roger, chapéu de palha. Viu tudo isso. Mas nada foi citado sobre a fruta. Aonde se encaixa essa fruta, então? Por que o Shanks foi atrás dela? Tem essa frase atual da Cip Zero, do último capítulo. Dizendo que as informações que o Ruso Ru tinha não tinham mais relevância. Não tinham mais importância. Estavam datados. Então era algo que eles queriam naquele período. Queriam a fruta para counterar o terremoto do Barba Branca. Porque a borracha é o melhor... É verdade isso aí, né? A borracha... Os engenheiros me confirmem aí. A borracha é o melhor remédio para terremotos. O melhor counter, né? Você amortece e tudo mais. Mas não é isso, galera. Já existe um counter de qualquer fruta na série. Já existe. Se chama Haki. O Garp fumou três maços de cigarro e foi lutar em God Valley. Sem fruta nenhuma. Entendeu? Não precisa de uma fruta da borracha. O Vegapunk iria fazer experimentos com a fruta da borracha para aprimorar os pacifistas. Ou seja lá o que for. Porra, tanta fruta maneira para ele fazer isso. Tanta fruta forte. A fruta da borracha? Pode ser uma fruta que era para os membros da marinha ou da própria Sip9? Pode ser. E eu realmente espero que o Oda vá para esse caminho. Mas o Oda ele surpreende, né? Nas escolhas que ele faz. Tudo, tudo isso pode acontecer. Pode ser um poder inerente. Pode ser de alguém muito famoso. Pode ser a fruta de Joy Boy. Teve uma que mandaram que eu achei até legal. Que talvez Joy Boy tinha a fruta da borracha e utilizava essa fruta para fazer as pessoas rirem. Fazendo coisas engraçadas. Isso se encaixa muito bem com o perfil da série O-Piece. Com esse tema mais cômico e você só aceita as piadas que o Oda coloca. Muito legal. Convenhamos. Isso seria muito melhor do que a fruta ter um poder especial ou tirado algo do nada. Talvez o Oda só colocou isso para falar. Olha, vocês querem saber de quem o Shanks roubou a fruta? Foi do Huzu. É isso. Pronto. Acabou. Só que ele colocou muito hype em cima da fruta. Ele vai ter que explicar. Qual você gosta mais? Eu já perguntei em tantos vídeos. Mas eu vou perguntar de novo. Qual teoria você gosta mais da importância de Kagumugo Monomi? Por favor, deixe aqui embaixo porque podemos fazer diversos vídeos sobre isso. Afinal, já estou falando aqui tem o maior tempo da Kagumugo Monomi. E com certeza podemos discutir isso em uma live ou em outro vídeo. Tá bom? Se agarre na que você mais gosta. A Kagumugo Monomi é importante para quem? Para você se divertir e se entreter com a Piece. Rizin perguntou o seguinte. Em quem eu acredito do bando do Chapéu de Palha que possa despertar algum tipo de haki? Como você não especificou, vou falar aqui o que eu queria inicialmente que despertasse o haki. Primeiro de todos, Chopper, haki de armamento. Por que eu queria que o Chopper despertasse haki de armamento? Porque seria algo completamente inédito na obra. O Chopper é uma rena adorável, como sempre, o Chopper. Que comeu a fruta do humano. Inclusive eu queria que o Chopper ganhasse a alcunha de Chopper humano. Quem sabe após a atualização de Wano que ele ganha uma recompensa que ele merece. Ele é uma rena e é dito que o haki está presente e é inerente em todo o ser vivo. É a aura, o espírito de todo o ser vivo. Só que só vimos humanos, homens, peixes, gigantes, enfim, as raças utilizando. O Chopper como um animal comeu a fruta do humano despertando isso. Seria realmente algo completamente novo e inédito dentro da trama. É o personagem que eu mais quero que desperte. Na sequência, a Robin, porque a Robin ia virar a deusa da destruição. A Robin tinha que se chamar Karma. A Karma sempre volta. Imagina a Robin com aquele monte de braço dela, aquele pé enorme, colocando o haki nisso, no clutch. Não dá. A haki com a Robin seria simplesmente fantástico e poderoso. A Nami eu gostaria que despertasse haki de observação, principalmente para utilizar Zeus. Faz sentido já com aquele sexto sentido maluco dela de prever tempestades, né? Seria muito legal. O Frank também combina bastante haki de armamento e observação. Mas, sendo sincero, Chopper e Robin. Acho que seriam os mais impactantes despertando esse tipo de poder. E o Sanji, obviamente, haki do rei. Claro, né? Sanji, haki do rei. Zoro, haki do rei. E o Luffy, haki do rei. Pronto. Trio monstro. Nossa, seria absurdo esses três despertando haki do rei. Fala a verdade. Acho que seria nessa linha. Qual você gostaria? Deixa aí embaixo a tua lista. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham se divertido, gostado. Mandem suas perguntas aí que uma hora ela aparece. Se não apareceu, quiser trocar uma ideia, me chama no Instagram. E comprou alguma coisa na minha lojinha? Chegou aí para você? Me marca para me repostá-la também. É isso, galera. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.